Apesar que eu não chamo mais de LinkedIn, né, rapaz, eu não sei se é FaceDin ou LinkBook, porque tem de tudo ali, tem aniversariozinho, tem crachazinho, tem parabenzinho, tem tudo coinho, né, sabe, tem ursinho de pelúcia que você tem que picar, aquilo lá tá uma doideira. Queria ajudar o Paulo Roberto a engajar o perfil dele, Sérgio. O que você acha? A gente pode, de repente, partir pra aquela coisa de começar com um postzinho do ursinho panda. Eu acho que é um postzinho. Esse é um post. Mas você tá falando daquele que pedia pra clicar duas vezes pra ver se conseguia enxergar o panda, ou aquele do ursinho panda resiliente que ficava escorregando na neve? Vamos supor, eu entro numa rede profissional, onde eu quero ver grandes discussões, ter alguma troca positiva, e vem um doido que manda eu escrever no comentário dele, eu quero. Eu falo, gente, a ação foi maravilhosa, mas é de oito anos atrás. Então, o que é impressionante é que o autor não se preocupa em passar a informação correta. Sabe? Isso é uma coisa que, tipo, não tem problema nenhum você botar um tema bacana antigo, mas fala que aquilo foi um tema feito antigo, para dar uma opinião e daí vai. Tem uma outra modalidade que eu gosto, Sérgio, do dia a dia. Eu quero que eu goste. É aquela assim, Paulo. Eu tenho uma rede com muitos seguidores, muitos deles são recrutadores. Escreve aí sua cidade e o seu cargo, porque vai que alguém da minha rede está procurando alguém na sua cidade e no seu cargo, você pode ser contratado. Você quer coisa que mais me incomoda lá? É você ver o cara se ferrando de sol a sol num farol vendendo bala e neguinho vender aquilo como um puta de um empreendedor. Isso me incomoda. E o que mais me incomoda é o cara ainda fazer uma foto disso e postar. Foi quando ele perdeu a pegada dele de realmente uma plataforma. Perdeu a mão. Perdeu a mão. Era uma plataforma profissional. E todos os profissionais que escreviam conteúdos muito, muito, muito bons e tinha gente muito boa dentro do LinkedIn, sumiram. E não é que sumiu do meu network, sumiram. E o cara chegou a me chamar de imbecil. Você tem ideia, a questão da interpretação do texto. Esse cara que eu apoiei o que ele escreveu, achou que eu estava chamando ele imbecil. E o cara me culpou. Aí eu falei, desisto. A interpretação de texto. Não sabem ler. As pessoas não sabem mais ler. Eu acho que tudo na realidade também. Esse é o ciclo que eu vejo ali dentro. É gente desesperada. É gente que está numa posição que não está. E uma galera que gosta de contribuir com o conteúdo e tudo. E cada dia mais está desistindo de fazer. Porque aquilo está virando um circo. Tirar a foto com a cor no crachá, Sérgio. Pois é, já dá pra cor. Como é que você pode, sendo formador de opinião, falar para as pessoas que o diploma não é importante? Eu não estou dizendo que o diploma é garantia de emprego. Não é. Eu sei que não é. Mas a falta do diploma te exclui dos processos, cara. Aquela coisa, tipo, se você está fazendo, eu não preciso falar que eu estou fazendo. A minha empresa vai aparecer. Pelo menos é a visão que eu tenho. Eu não preciso eu ficar falando para o que as outras empresas têm que fazer. Eu falo o que eu estou fazendo na minha. Na minha eu faço isso, isso, isso. Acho legal isso. Esse resultado é bacana. Eu não consigo ver um desses caras. Tudo que a maioria é CEO de e-mail. Então, eles não sabem nem o que é ter uma empresa. Apresentação de uma coisa legal. Só fala assim. Agora eu sou o CEO da associação do Brimble's Broad. Aí você vai ver o que é essa associação. Não, é uma associação de vários empresários do mercado nacional que roda milhões de reais. What the fuck? E aí? O que isso é bacana para quem está ali no LinkedIn? Para quem está ali buscando coisa? Então, vamos lá.